Música Oi gente, e aí beleza? Que tal presentear seu pai com uma cerveja? Ou com uma champanhe? Olha, eu tenho certeza que ele vai achar um tanto quanto inusitado esses sabores Além desse presente aí, ó, que o Edu vai ensinar pra gente Você vai pegar todos os doces, guloseimas, diminuem, tudo que você tiver na sua casa E a garrafa que você tiver Pode ser garrafa de vinho, champanhe Mas que a espessura dela não seja tão fina Que você não consiga colocar algum elemento E olha só, é importante você tentar pra que a espessura não seja tão fina, tá? Eu tirei o rótulo, deixando na água Depois você só tira, ela sai bem facinho Teste antes de você comprar o ingrediente Se você não tiver, pra que não tenha erro É legal você dar uma estudadinha na sequência Antes de você começar a colocar Eu comecei colocando o amendoim Depois eu vou colocando a bananinha Daquela fina e maravilhosa E depois o amendoim doce Você pode colocar os ingredientes que você quiser Claro que não seja tão difícil de você retirar É legal você retirar com um palitinho Um pouquinho mais comprido Ou mesmo chacoalhando pra você tirar os ingredientes Aí eu fechei com a rolha normal E também fechei com o lacre Agora é a parte mais divertida É você fazer o rótulo Eu peguei um envelope Um envelope que você tiver na sua casa Um envelope que você recebeu alguma carta Alguma coisa, dá pra reaproveitar Então eu escrevi, testei, testei Antes de eu fazer nesse papel Que eu só tinha um envelope Quando eu achei que ficou bom Aí eu realmente passei pra esse papel Você pode inventar Você pode fazer um rótulo reto Um rótulo quadrado Um rótulo que contorne toda a garrafa Vai da sua ideia pro presente Eu resolvi fazer uma tag O nome da garrafa Father's Day Champagne Eu usei uma tesoura especial Pra ficar um pouquinho diferente esse corte Mas você pode cortar com a tesoura normal Não tem problema Também fiz uma tagzinha Pra ficar em cima Fabricação única Então é muito fácil fazer uma tag Você corta reto Depois você corta as pontinhas Apara um pouco E com um furador Furador de papel mesmo Então você dá um clap Pra você fazer esse furinho Depois você vai passar o fio E amarrar na garrafa Pra dar o acabamento mais rústico Eu dei uma passada rápida Com o isqueiro Se você não tiver uma garrafa na sua casa Essa eu comprei por 10 reais Despejei o líquido em outra garrafa E utilizei essa E pra colar os rótulos Da sua garrafa personalizada Você pode usar a própria cola bastão Cola de um lado Cola do outro E está pronto a sua garrafa personalizada Para o dia dos pais Se você quiser Você também pode colocar uma embalagem diferente Pra dar um tchan Mais legal no presente do seu pai Eu utilizei uma cestinha Daquelas de Páscoa, sabe? Pode comprar nessas lojas de 1,99 Sempre tem E eu coloquei esse plástico Comprei em papelaria Esse plástico que você usa Pra encapar caderno Pra você fazer outras coisas também Mas pode ser uma embalagem O segundo do Hyper Self é na mesma pegada Mas olha só É tipo uma cerveja Você tem que se atentar às cores Comprei bala na cor amarela A embalagem totalmente amarela E coloquei suspiro em cima Você pode colocar alguma coisa que seja branca também Pode ser um amendoim Um doce Marshmallow E claro Pra finalizar Você pode colocar uma tag Uma embalagem Eu coloquei cerveja exclusiva Feliz dia dos pais Oi, filhos! Salve galerinha Eu sou o Edu Exploche Do canal Aprenda com o Edu E lá no meu canal Eu postei um vídeo Com uma ideia super legal De presente para o dia dos pais Que é essa cabideira Aqui no estilo game Para os papais Que adoram jogar videogame E pendurarem suas roupas Toalhas Ou acessórios nele E eu te espero lá Depois desse vídeo Valeu! Dá um presente diferente Que com certeza O seu pai vai gostar muito E vai ser inusitado Tá bom, gente? Beijão pra vocês Não se esqueçam Que minhas redes sociais Estão aqui embaixo E pra quem não conhece meu curso Ainda conhece lá Edição de vídeo para youtube .com Todos meus segredos de edição Pra você Acessa lá Beijão E até o próximo vídeo Tchau! Que tal presentear o seu pai Com um cachorro? Foca Tá bom, hein, gente? Olha essa cervejinha aqui Então eu acho que vai da sua criatividade Eu acho que o mais importante É você não esquecer essa data Dá um abraço Dá um beijo Um presente exclusivo E único Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma